Após um ano no comando do 4º Batalhão de Maringá, o Tenente-Coronel Elia Scherrade deixa a cidade para assumir o comando do Batalhão de Polícia Ambiental na região metropolitana de Curitiba. Para assumir o seu lugar no Batalhão de Maringá, foi convidado o Tenente-Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, que já foi comandante da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual na década de 90. E para falar sobre essa troca de comando aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, nós convidamos o oficial Tenente Alexandre Gomes, Relações Públicas, aqui de Maringá. Tenente, após um ano, o Tenente-Coronel Scherrade deixa Maringá, é isso? Sim, ele recebeu um convite do Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná e, depois de ponderar alguns prós e contras, ele acabou aceitando, acenou positivamente para o Comandante-Geral, o Coronel Robertson, e ele irá, retornará para a cidade de Curitiba, inclusive onde sua família reside, e vai assumir o comando do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, que tem sua sede na região metropolitana, na cidade de São José dos Pinhais. A gente sabe da dedicação do nosso comandante, que está nos deixando, mas sabe também que vai ser uma pessoa abnegada na sua nova função, como era aqui na cidade de Maringá. Então, sempre comprometido com a causa pública, para dar respostas positivas para a comunidade, inclusive nós temos aí, estatisticamente falando, diminuição de vários índices, vários crimes que ocorriam na cidade, durante esse ano da gestão do Coronel Scherrade. A solenidade e a troca de comando será quando, Tenente? Está prevista para o dia 1º de março, mas não temos ainda a confirmação oficial dessa data, nem tão pouco de horário, porque nós dependemos da agenda ainda do governador do Estado, do comando geral, do alto comando da Polícia Militar, e das autoridades políticas da nossa região, da nossa cidade, e também algumas autoridades federais. Tudo isso vai ser alinhavado agora nos próximos dias, pela assessoria do governo do Estado, pela assessoria do comando geral, e tão logo a gente tem a confirmação, nós repassaremos o convite para que todos da comunidade possam prestigiar o Coronel Scherrade e também já recepcionar o Coronel Padilha, que vai assumir o comando do batalhão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto